E aí meus queridos, bem com vocês, eu sou o Diego. Gente, o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Eu tenho Dynamex pra fazer, não fiz ontem ainda. Então, eu vou fazer isso hoje com vocês, porque tem bichinho que eu não arrumei, tá? Mewtwo já tá nível 5, já falei isso com vocês ontem, eu quero colocar pelo menos nível 7 pra me ganhar bônus de poder. O Venossauro ativeu nível 1, esse aqui eu não vou usar ainda, o Gengar eu tenho que ativar também, eu não ativei, o Gairdos eu já ativei, Blasken eu já ativei, o Dragonite também, a Espan não ativou, o Deox não ativou e a Boulder Free também não ativou. Então, a nossa intenção é essa, vamos lá então, o que eu vou fazer galera? Eu vou primeiramente fazer um com vocês aí, depois eu vou só tentar ativar, entendeu? Porque, mesmo que o meu Mewtwo mate rápido, e ele de fato mata, ainda assim demora um pouquinho, entendeu? Aqui eu tenho que pôr o Deox pra tirar o item, e depois o Mewtwo sola, se eu não me engano. É, isso mesmo. Então, bora lá. Então, Charizardzão bolado aqui. Bora. Ué, eu achei que o Deox tinha pelo menos Tera, caraca, o Deox não tem nem Tera e nem Dynamics, mano. Meu Deus, o Deox tá do jeito que ele veio. Acho que vai de base. Olha, ainda só bebeu um turno ainda. Pesa mais um. Dava pra mim, é, tentar fazer o nível 2, mas esse nível aqui é tão mais rápido que eu prefiro ficar nesse mesmo, entendeu? Então, bora lá. Vou dar o Max Quake aqui, que aí depois eu dou o choque, mas se eu não me engano eu tava matando ele em 2 hits. Vamos ver se é isso mesmo. Não, vai ser só 2 não. Ok. 3 eu acho que tá. Com certeza, que agora eu vou ganhar o Stab. Ó, o Stab, ó. Vou ganhar o Buff do, do terreno. Então ele vai, ele vai de base. Aí, ó. É isso aí mesmo. 3 hits. Aí o outro demora um pouco mais, aí eu falei, ah, não, vou mexer aqui isso não. Tá, vamos tentar aqui então, ver o que que a gente tem. Ó, a gente tem 1%, mano, de ativar ele. Nível 6, caracas, é muito pouco. Tem o Scissor, o Venossauro eu já ativei. O Ganger também. Ó, essa aqui a gente não ativou. E essa aqui também não. Gordão aqui também não. Cara, eu acho que a Espion é mais interessante. Ou não, né, mano. Gastar uma... Mas às vezes é a pó tancar, né? Eu já... Ativei no Venossauro e já fez ele salvar a partida. Porque ele tancou um pouco. É, eu vou tentar ativar nela mesmo. Ixi, Maria. É isso aí, galera. O bagulho é sinistro. Caracas, mano, o meu tio tá com... 1%, vai pra ir pro nível 6. Mas depois eu vou mostrar outra coisa pra vocês, né? Não desespera não, tá, galera? Não é só aquilo ali que a gente... Tem outro meio também da gente ativar. Fazer mais uma batalhinha aqui. Tá um knockoff. O dele deve ser 100%, né? Que vai de mil... Nossa, muito mais. Vai de 1.100 pra 2.000... 1.800 e tanto. Então ele deve aumentar 100% do HP dele. Então que morreu de primeira, né? Melhor pra gente. O que erazinho básico. Dá um ataque, 2 choquinhos e já era. Vamos tentar uma no meu tio dessa vez. Vai que a gente tá com sorte. 500 e pouco. Agora a gente dá um... Um thundercinho. 1.100 cacetada. 1.100... 1.177, se eu não me engano. E agora, por fim... GG. Aí eu não tenho os itens pra fazer o nível 2. Aí eu acabo não fazendo, entenderam, galera? Só no nível 1 mesmo. Eu nem sei se o nível 2 libera mais opções e tal. Entenderam? Vamos lá. Ei, caraca. Isso aí é tenso, galera. O bagulho não tá indo, hein? Deixa eu trocar o time aqui primeiro. Aí é bad. Knock offzinho. É bom quando ele... Ué, bugou? Que isso, mano? Me deu um ataque. Aff. Levei logo, pô. Eita. Tá inventando moda, galera, ó. Ah, não. Vou trocar por conta própria. Aí agora ele ataca de real, quer ver? Aí, ó. Arrancou bastante agora. Acho que dá pra levar ainda. Beleza. Beleza. Um choquezinho aqui e depois mais um e GG. Um choquezinho aqui e depois mais um e GG. atalha, não perde a vez não, tá? Aí é só você voltar de novo e fazer. Bicadinha. Essa SP1 aqui tá... Tá zicada, viu, galera? Tem tempo que eu tô tentando colocar ela na Dynamex, mas ela não tá querendo, não. Tá sinistro. Já foi melhor esse aqui, viu? Ih, caraca, eu esqueci. Puts, mano. Será que funciona? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo levar ele sem o... Parangolete lá. Acho que vai ser uns 4 ataques, ao invés de 3 no total. Vai ser 1... 1 de buff, 1 de terreno e 2 ataques normal, acredito. Que vai para HP lá, ó. 2.256, vamos ver pra quanto que ele vai. Viu? Curou duzentão. Nível 200. É, então vou ter que dar mais um... Mais outro ataque na forma normal. Esse aqui é o meu último na forma terra. Bem que agora eu vou ganhar o buff, né? Pode ser que ele vai... Vai mesmo desse jeito, porque eu acho que eu ganho um... Aí, ó. Então eu nem preciso tirar o item dele, não, hein? É só eu dar 3 ataque aqui e já era. Caraca, essa silva não tá zoada, viu, galera? Essa silva tá... Tá daqui a modelo. Bora, última saideirinha. Essa semana não foi produtiva não, viu, galera? O bagulho tá sinistro aqui pra minha silva, mano. A gente já aprendeu que o Mewtwo sola, de boa. Então eu vou só com ele, né? Esse só 3 ataque... Ô, caracas! Ainda falei, mano. Ainda perdi um turno aqui. Ainda bem que é rapidinho. Olha só, mano. Sei lá o que que ele usou que não me deu dano. Ó, funciona! Ó! Doideira, viu? Deixa eu já trocar aqui logo. Será que os outros funcionam também? É, pelo menos ele não dá stab, né? Aí o dano dele já diminuiu, ó. Tá vendo? Vai dar stab e eu vou dar stab com o choque. Uau, eu não sabia que Dynamics funcionava essa skill, não. Então tá aí, ó. O Charizard tipo água. Começou chover. Ah, mas agora eu acho que ele invoca o sol, né? Ou não? Não, não apareceu nada ali, não. Nossa senhora! Eu tô vacilando ali, nem reparei que meu HP tá indo pra casa do Chapéu. Olha aqui. Mas eu acho que ele vai agora. Não. Entrou levando um hit, né? E sempre tá na Namex. Ih, caraca, saca. Ferrou. Arranquei esses 200 desse cara. Agora vai dar trabalho. Só se ele... Putz, mano. Nossa, que sorte. Não me levou. Nossa, pixi. Quase, quase deu merda aqui, viu? Eu tinha alguém pra terminar? Só o Venossauro. Eita porra. Tá. Bora, Silvio. Vai, Silvio. Não. Putz, mano. Vamos ver no Mewtwo? Nossa, também. Já pensou ser ativa, mano? Ih, caraca. O Silvio não foi dessa vez, não. É isso, galera. Ó, acabou as Dynamex da semana. Agora eu mostro o bagulho aí pra vocês. Bem aqui do lado, ó, galera. Tem esse NPC aqui, ó. Que vende algumas Dynamex. Tá vendo? Eu tô com 144 pontos. Aí eles vão vendendo, ó. Aqui vocês vão os valores. 800, 800. Aí tem Eevee. Tem Meow. Pikachu. Tem uma galerinha aqui. Eu acho que a Silvia que eu tô querendo deve ser essa do Eevee aqui, ó. Mas assim. Esse aí é um ponto. O segundo ponto é bem aqui, ó. Esse aqui, ó. O leão. Ele normalmente tá sempre sozinho. Galera, fica muito aqui não. Ó. Tem esses pontinhos. Que ele também ativa Dynamex. A chance é igual. Mas pra dar up é maior. Por exemplo. Aqui, pra me deixar nível 6, a chance é 8%. Falhou. Mas a chance é 8%. Então, por exemplo. Eu posso... Farmar lá. Depois eu venho aqui e tento. Aí normalmente, como é que a chance é mais alta. Então a possibilidade de eu fazer é maior. O que que eu acredito vai acontecer? Pra me deixar nível 6 vai ser 8%. Em algum momento eu vou conseguir. Aí vai ficar nível 6. Nível 7 eu acho que vai cair pra 5%. Aqui. Porque a chance aqui é sempre mais alta. Gasta mais pontinho. Mas a chance é mais alta. Tá vendo? Essa aqui, ó. Sobre os outros níveis aqui. Ah, aumenta. Aqui é 3 chance. Aqui é 4 chance. E aqui é 5 chance. Eu ainda não dou conta de derrotar esse. Então eu não acesso ainda. Mas não sei se vocês sabiam disso aqui. Se vocês não sabiam, vem aqui. De repente vocês já tem muito pontinho desse aqui. E serve pra vocês. Da Dynamex. O pau Dynamex do bicho de vocês. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você achou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Fui.